Isso é meu mano PH caralho, mano é foda Os melhores BJs estão aqui Do outro lado Segura Porque nós Passa de mim, sarra de mim Joga um pouquinho e você dá pra mim Passa de mim, sarra de mim Joga um pouquinho e você dá pra mim Passa de mim, passa de mim Passa de mim Passa de mim Toma, toma, toma Toma, toma Toma, toma Toma, toma Toma, toma Toma, toma Faça de mim, sarra de mim Joga um pouquinho de boceta pra mim Passa de mim, sarra de mim Joga um pouquinho de boceta pra mim Passa de mim Passa de mim Toma, 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 Toma Esqueciennenas Puder liga V etiquas Você te brinca Who ando Os meus caralhos